Frederico, que eu convidei para participar dessa live, mandou dizer que não participaria, porque o texto não é texto para live, né? Me chamou até de Nefelibato, mandou eu descer das nuvens, né? Que isso não é texto. Mas eu resolvi discordar do meu amigo, querido Celso Frederico, e estou trazendo aqui os dois amigos para discutir a si mesmo o texto, mesmo sabendo que o texto é difícil. Então, esse texto foi publicado no site A Terra Redonda, que o Urbano vai já disponibilizar o link para vocês, ele é um texto menor, ele faz parte de um texto maior, né? Cujo o título do texto maior é o modo de produção capitalista que tem como subtítulo forma social especulativa de criação de riqueza. Esse texto maior está dividido em três partes, circulação simples como fundamento da especulação, que é o texto de hoje, nós vamos discutir, né? A segunda parte, que é o item dois, é o capital comercial, agente criador de demanda fictícia, e o último item é o crédito, especulação e moralismo reformista. Eu quero, nesse texto que nós vamos discutir agora, dizer que a especulação é constitutiva do sistema capitalista, que isso já está, de uma certa forma, presente na circulação simples de mercadoria, nos três primeiros capítulos de o capital. E por que que você quer dizer que a circulação, que a especulação é constitutiva do capitalismo? Qual é seu objetivo? Bem que poderiam me perguntar. E eu responderia dizendo o seguinte, de um modo geral, a financiarização é vista como um predomínio das finanças, e nesse predomínio sobressai o capital especulativo, como uma forma, o capital fictício, como uma forma extremamente especulativa de capital. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, a Maria de Lourdes Hollenberg Molo, que publicou um artigo em 2008, 2011, aliás, ela tem vários artigos sobre financiarização, um texto em que ela diz que a crise de 2008 é resultado do predomínio das finanças sobre a base produtiva da economia. No outro texto, um texto de 2011, ela diz o seguinte, que a crise mundial é consequência, né, é consequência, não, ela diz que o conceito de capital fictício e max, a ideia do conceito de capital fictício e max, é para dizer que se trata de um tipo de capital extremamente especulativo, e que é esse tipo de capital que está, digamos assim, é, 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 na, na, no centro da financiarização da economia. O Reinaldo Carcanholo e o Maurício Sabadini, num artigo de 2009, falando sobre esse tipo de capital fictício, diz o seguinte, que não existe nenhuma substância real por trás do capital fictício e em nada ele contribui, o capital fictício, diz ele, para a produção, é, é, ou para a circulação da riqueza. Então, qualquer autor que você pegar, todos eles vão dizer, financiarização é o domínio do capital fictício e o capital fictício é uma função de valor da esfera produtiva para a esfera especulativa. Chesné, em 2005, publica um livro, que acho que foi traduzido pela, pela Boitempo, se eu não estou enganado, finança, finança mundializada, aonde ele define a financiarização, ou o atual, atual estágio de desenvolvimento do capitalismo, como sendo um estágio de desenvolvimento aonde predomina um regime de acumulação predominantemente financeira, né? E, segundo ele, né, é, nesse tipo de predomínio, ele vai pressupor, assim, a existência, quando ele diz que a, o predomínio é puramente financeiro, ele está pressupondo que existe dois tipos de capital, o capital produtivo, que é o capital bom, né? Os outros dois que eu comentei anteriormente também está pressupondo isto, a Hollenberg e o Reinaldo Carcanholo, e um capital ruim, que é o capital financeiro, que é o capital fictício. Nós poderíamos perguntar a Chesné, a Molo e a todos que veem a financiarização como uma forma de acumulação, eh, na qual predomina um tipo de capital extremamente especulativo, nós poderíamos perguntar a eles, eh, qual é a causa disto? E eles não teriam dúvida de dizer que a causa é puramente política, eh, o predomínio do capital financeiro, do capital fictício, que é o capital especulativo, decorre de uma política econômica equivocada dos governos, principalmente dos países mais desenvolvidos, que liberaram a economia e as finanças, possibilitando assim, abrir as comportas para que o capital financeiro pudesse tomar conta da economia. Bom, Eleutério Prado, aqui no Brasil, Leda Paulani, Beluso, Pedro Rossi, Rossi, que é um quenesiano da Unicamp, e Alex Paludelo, Vinícius Lins, que defendeu a tese de mestrado da Universidade Federal da Bahia, dentre outros, consideram que julgar um capital fictício resultado necessariamente de um descompasso entre a economia real e economia financeira, isso é, digamos, é, 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 é um equívoco julgar o capital fictício dessa forma. E o que é capital fictício? É um título aplicado em ações, é um título da dívida pública. O Marx, no capítulo vinte e três, já do capital, para acabar com essa conversazinha aqui, já dizia que se não fosse, né, o, a, a organização por, a sociedade por ações, nós hoje ainda estaríamos andando de carruagem. Foi justamente o capital por ações, que é um tipo de capital fictício, que possibilitou o desenvolvimento gigantesco, né, de acumulação de capital, é, é, na, na, de acumulação de capital em máquinas, equipamento, instalações, ciências, pesquisas e etc. Então, capital fictício para Marx significa simplesmente isso, é um fluxo de renda futuro, esperado, né, calculado o seu valor presente hoje. Ou seja, eu compro ações hoje, que vão me dar um retorno por dez anos, eu faço uma projeção quanto essas ações vão me render durante dez anos, trago esse valor de dez anos para o presente e calculo quanto aquelas ações, esse valor está valendo hoje. Eu faço isso descontado a uma taxa de juros. Então, capital fictício chama-se, é, 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 como é que a gente diz, capital fictício chama-se, como diz Marx, capitalização e não meramente especulação. No capítulo vinte e três do livro três do Capital, Marx analisa a relação, onde Marx analisa a relação entre lucro e juros, o Marx deixa claro que aí, na medida em que se desenvolve a produção capitalista, o capitalista desaparece como personagem supérfluo. A alma do nosso sistema industrial não são os capitalistas industriais. Quem está dizendo isso é Marx, porra, no século dezenove. E sim quem? Os banqueiros, diz Marx. Porque o capital, os capitalistas industriais trabalham com capital de empréstimo, com capital portador de juros, com capital fictício, que ações, é, é, título se valem para aplicar. Ou seja, o capitalista produtivo para, praticamente, já na época de Marx, desaparece como figura central, digamos assim, da economia. Com isso, Marx está antecipando que a separação entre capital em função e capital, é, é, e capital, é, e capital produtivo na qualidade de capital, é, não, a, a capital produtivo e o capital na qualidade de propriedade de capital de empréstimo promovem já a subordinação solidária do capital produtivo ao capital monetário. Quem está dizendo isso é Marx. Então, não há nenhuma novidade para quem está falando hoje, para acreditar dizendo hoje que financiarização é mera especulação. Então, eu escrevi esse texto, Fundamentos da Especulação, na circulação simples, como fundamento da especulação. Primeira razão, para dizer que, né, já na circulação simples dá para eh a gente entender, perceber a origem da especulação como algo que é constitutivo ao modo de produção capitalista, né? Eu fiz com essa finalidade e com a outra finalidade. Qual é a segunda finalidade? É mostrar que o capítulo um, dois e três do livro um do capital são muito mal lidos, né? Quer dizer, eh se fala mais desse desse capítulo do que se conhece desses capítulos, que se leem desses capítulos, eles são muito mais falados do que lidos, né? Então, a segunda, o segundo objetivo é mostrar, né? Já que esse é um capítulo difícil, como Marx pensa a redução dos diferentes trabalhos concretos a trabalho diretamente social, que é o trabalho abstrato. É a conversão dos trabalhos privados em trabalho abstrato, é essa dialética aí que o Marx vai mostrar, é a partir dessa conversão que eu vou entender por que que há especulação constitutiva do modo de produção capitalista. Deixa eu explicar bem rapidamente. Todos os os trabalhos privados, particulares, ou todos os trabalhos singurais, já são trabalhos sociais. Eles, eles são elos da divisão social do trabalho. Não existe produção de mercadoria sem divisão social do trabalho. É um pressuposto necessário da produção de mercadorias. Então, esses trabalhos particulares já estão imersos na divisão social do trabalho. Por que que esses trabalhos que já são sociais, que são os trabalhos singulares, tem que se converter de novo em trabalho social? Né? Então, o que eu tento fazer é mostrar essa dialética que não é fácil, é dificílimo, né? Por isso, o Celso Federico achou que não era esse texto para ser discutido numa live, mas eu vou apenas dizer, eu tentei fazer isso e eu acho que, de certa forma, eu fiz. Se fizer um esforçozinho, dá para entender, tá aí o texto, acho que o Urbano já disponibilizou no link, né? Dá para entender essa conversão, dizer por que que o social tem que ainda se tornar social? E o Marx vai dizer, tem, o social, quer dizer, eu pego um indivíduo, um produtor de casacos, o Marx gosta tanto de falar de casacos. Diz o Chico de Oliveira que Marx falava muito de casacos, porque o casaco que ele tinha só vivia empenhado, né? Então, ele se valia do casaco dele para poder sobreviver, quando não dava dinheiro para casa, ele empenhava o casaco dele. Por isso, que ele está sempre falando de casaco. Então, tem uma história aí por trás de casaco e Marx tem uma relação aí de alérgica muito séria que nunca, nunca aparece na superfície imediata da realidade, mas está presente aí. Então, é, é, um produtor de casacos, ele já é um trabalho, já é um produtor, só se ele já faz parte da divisão social do trabalho, mas ele exerce a sua atividade de forma privada, particular, independentemente dos outros. Mas ele precisa dos outros, porque sem a compra do botão, sem a compra do linho, sem a compra da linha, sem a compra da tintura, sem a compra de uma série de outros materiais, ele não produz o casaco dele. Então, ele já está dentro, já é um elo da divisão social do trabalho. Ele vai vender esse casaco. Na hora que ele vai vender este casaco, ele vai para o mercado e vai fazer o seguinte, vai pegar esse casaco e oferecer no mercado, em troca de um determinado, de uma determinada soma de valor, que o Marcos está chamando aí de equivalente geral. Então, ele sai com o seu casacozinho para vender e vai disputar no mercado, né, aqueles indivíduos que são possuidores de dinheiro e que precisam de casacos. Ele pode encontrar uma pessoa que compra o seu casaco ou pode não encontrar. Ele pode se dar bem ou pode se dar mal. O Marcos chama isso do pulo mortal e da mercadoria. Se ele não se der bem, se ele não conseguir vender o seu casaco, o seu trabalho, que já é social, não se torna trabalho social. Então, ele é expulso do mercado, né, ou seja, o Marcos chama isso de pulo mortal e da mercadoria. Então, se esse pulo que é o valor da sua mercadoria em busca do equivalente geral, se ela não encontra, se esse pulo não for bem, não for bem sucedido, quem se esborracha não é a mercadoria, quem se esborracha é o dono da mercadoria. Então, é essa dialética que por trás dela está a questão da abstração e Marx, que é outra coisa muito mal trabalhada. E Marx, né, é isso que vai levar com que nenhum produtor tenha certeza absoluta, a priori, de que aquilo que ele produziu será realizado no mercado, ele encontrará um comprador para a sua mercadoria. Portanto, ele tem que agir especulativamente. E Marx, não no capital, mas nos Grundris, na circulação simples, o Marx diz, tá aí uma das razões da especulação, essa separação entre compra e venda, tem uma das razões da especulação que é própria do modo de produção capitalista. Termino por aqui, passo a bola para os meus colegas. Espero importante aqui lembrar, o Marcel está presente, dando uma boa tarde, Luiz Teixeira, Anelisa, o Caio Oliveira, o Fernando, a Revista Comuna, né, Socorro Pidal, Pedro Rafael, o Rião, o Frederico, Francisco também, todos presentes. Agora, vamos falar... E a Beto também que está presente, Rodrigo Calvalcante, por favor. Boa tarde, companheiros, boa tarde a todos e todas. Vocês estão me ouvindo bem? Bom. Beleza, então, né? Eu vou tentar aqui fazer, nosso tempo é curto, fazer uma lei permanente, dos dois primeiros pontos do texto do Teixeira e, no finalzinho, eu vou tentar levantar algumas questões a partir da leitura do texto, né, a partir da exposição do texto. O texto, ele é dividido em três partes, né, o Teixeira dividiu esse texto em três partes. É claro que esse texto está incompleto, porque o Teixeira ainda vai realmente ainda adicionar uma introdução, ainda mais duas partes, né? Então, assim, ele é um texto que precisa ser entendido dentro desse contexto, ainda falta partes para ser desenvolvido, né? Então, a primeira parte seria a socialização dos trabalhos privados, né? Uma segunda parte seria a dialética do trabalho concreto e do trabalho abstrato e a terceira parte seria a relação de compra e venda, já como fundamento da especulação na circulação simples, né? Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o método desse texto, inclusive é uma das características do Teixeira, é que é um texto que tenta ser claro, tenta ser na medida do possível, o mais didático possível. Por quê? Porque se trata de um objeto extremamente complexo e denso. Os três primeiros capítulos do Capital, que compõem o que ficou conhecido como circulação simples, o Marx sempre alegou, sempre deixou claro que é a parte mais difícil da obra, a parte mais dura da obra e é também a parte mais mal compreendida da obra. Se você pegar, por exemplo, o livro Lógica e Política, o volume 1 do Rui Fausto, o Rui Fausto, ele faz também esse movimento de explicar a socialização dos trabalhos privados, mas faz numa linguagem extremamente densa e para a grande maioria se torna um hierógrafo, né? Indecifrado. Então, eu acho que uma primeira característica desse texto, enquanto mérito, foi que o Teixeira conseguiu, inclusive, traduzir o Rui Fausto, deixar palatável essas questões que o Rui Fausto levantou, né? Que não foram, não são questões realmente simples, né? Então, vamos aqui, seguir aqui a primeira parte do texto, isso de forma bem sumariada, bem resumida pela questão do tempo. Então, a primeira parte, né, do texto, né, vai partir do indagação, que inclusive o Rui Fausto cita, do Benetti e do cartelier, né? Que eu disse o seguinte, como é que os trabalhos são privados, né? Antes de assumir uma forma social, como é que eles são social e são privados? Como é que está essa dialética entre trabalho privado e trabalho social? Então, o Teixeira no texto, ele começa a discutir a noção de social e a noção de abstrato. Então, assim, os trabalhos privados se tornarem trabalhos sociais dentro da sociedade capitalista, eles precisam passar por um processo de redução, onde esses trabalhos privados são reduzidos a um trabalho abstrato, um trabalho comum abstrato. Então, esse processo de redução é um processo de abstração, né? Só que que tipo de abstração é essa? Então, no segundo momento, ele vai debater que tipo de abstração que o Marx faz, né? Ou é uma abstração subjetiva, uma abstração apenas da mente, ou se trata de uma abstração do próprio processo da realidade, do próprio real. Essa é uma parte complexa do texto, essa noção de abstração. E, para isso, o Teixeira faz um diálogo com Kant, né? Faz um diálogo com Kant para mostrar que o Marx ali, ele estava, ele dialogou com todo o idealismo alemão, ele dialogou com os gregos, para desenvolver, inclusive na Sagrada Família, uma noção de abstrato, que é uma noção que o Hegel desenvolveu como universal concreto. Então, é uma universalidade que não elimina os processos singulares. Como é que se como é que isso se dá? Vamos lá. Ele fala o seguinte, para que os diferentes trabalhos concretos sejam reconhecidos socialmente pelo mercado, isto é, para que seus produtos sejam comprados por outrem, é necessário, primeiro, que esses distintos trabalhos sejam reduzidos a trabalhos simples, igual, social, ou seja, convertam-se em trabalho abstrato, que só se diferencia quantitativamente um do outro. Então, aí, o Teixeira reconhece aí, que há aí uma dupla socialização do trabalho, né? Então, primeiro, o trabalho, mesmo na circulação simples, né? Como o momento da circulação capitalista, ele é um trabalho social no sentido de fazer parte da divisão social do trabalho, então, por mais que sejam trabalhos privados, cada um produzindo de forma unilateral, é necessário, é uma relação multilateral, é inescapável, desde a compra de determinados produtos para fazer o seu trabalho, uma própria relação de compra, já é uma relação social. Só que isso não garante, por exemplo, que o fruto desse trabalho se torne realmente social. Como é que o trabalho se torna realmente social? Se a produção desse valor de uso for realizado, ou seja, for consumido. Para isso, é necessário uma dupla socialização. O trabalho tem que se tornar social duas vezes, que seria, no caso, da venda. Como a produção é uma produção unilateral e anarca, e você não sabe se você vai, se a sua mercadoria, ou seu valor de uso, ele vai atender ou não atender uma necessidade social, só tem como saber isso aí no mercado, só tem como saber isso aí quando a mercadoria for para o mercado e ela for efetivamente comprada, ou seja, a venda se realizar, né? Então, esse processo de realização da venda é o processo que torna realmente o trabalho social. Então, olha a característica que sai daí. Uma característica é que o trabalho no sistema capitalista, ele precisa se realizar no mercado para ser um trabalho social. Então, para atender a necessidade dos seres humanos, para o valor de uso ser consumido, primeiro, esse trabalho tem que se socializar no mercado. O mercado é um elo ineliminável dessa socialização. Por isso que o trabalho, ele é duplamente social, né? Essa é uma característica. Então, o trabalho tem que assumir a forma de trabalho abstrato para ser trabalho social dentro da sociedade capitalista. Então, isso é muito complicado, né? Isso é muito complexo. Agora, assim, por que o tipo de abstração? Aí ele vai dizer assim, ó, porque é uma abstração que não nega os singulares. Porque quando você tem uma captação do universal, no sentido filosófico, o universal é uma ideia que quer captar o elemento comum entre as coisas. Esse elemento comum, ele elimina as diferenças. Mas o universal concreto é o universal onde você capta o elemento comum, mas você não elimina singularidades. Se eu não faço um processo de abstração real, onde eu identifico que essas singularidades também existem na unidade do todo, se eu não faço isso aí, eu corro o risco de não entender como é que se dá o processo de troca efetivo. Porque quais são as singularidades? Cada tipo de trabalho é um trabalho concreto, né? Que produz valores de uso diferentes. Esses valores de uso diferentes são as singularidades em cada mercadoria, né? Composta em cada trabalho concreto. Em cada trabalho concreto distinto, produz mercadorias diferentes. Então, essas singularidades não podem ser supra-assumidas, não podem ser, no caso, não podem ser eliminadas, melhor, não podem ser eliminadas dentro do processo de abstração real. Porque se eu eliminar as singularidades, eu não tenho como explicar o processo de troca. Eu não tenho como explicar, por exemplo, como é que os trabalhos diferentes, singulares, vão para o mercado e, para isso, eles vão atender necessidades sociais diferentes. É essas singularidades que fazem que os trabalhos, mesmo os privados, sejam trabalhos sociais, dentro de uma forma de trabalho abstrato. Então, o Teixeira fez esse movimento e um movimento dialético, dialogou com Kant, para explicar o processo de trabalho abstrato e como as singularidades não são eliminadas, mas como a socialidade desse trabalho é complexa, né? Mas ela é complexa ao ponto de, só de uma abstração qualitativa e quantitativa em todo o trabalho é reduzida a trabalho simples, a trabalho comum. Então, dá para perceber que esse movimento é um movimento difícil, é um movimento extremamente árduo, teoricamente falando, né? O Rui Fausto faz isso, o Rui Fausto faz de forma correta também, só que o Rui Fausto faz de uma forma muito mais enigmática, enigmática, que o Teixeira tem um mérito aí nesse texto de deixar o processo claro, né? Até, como eu falo, claro, até onde pôde, né? Porque é um processo denso, né? Então, no segundo momento, que é uma derivação desse primeiro momento, é que, olha só, eu não tá garantido, dentro da produção de mercadorias, não tá garantido que o meu trabalho, ele vai se tornar um trabalho social, ou vai se tornar aquela segunda socialidade dele. Ele é social no primeiro momento, eu faço parte da divisão social do trabalho, de uma totalidade, eu tô dentro de uma sociedade, já tô imerso numa sociedade, mas não tá garantido que o meu valor de uso, que eu produzi, ele vai ser realizado, que a venda vá se efetivar. Então, como a venda não tá garantido, por vários motivos. Um motivo, um primeiro motivo, aquela mercadoria que eu produzi, que pode inclusive ser, pode ter sido aceita durante muito tempo, de uma hora pra outra, um outro produto similar, um pouco diferente, pode substituir essa mercadoria, e a minha mercadoria não ser mais aceita pelo mercado. Esse produto aqui é obsoleto, eu não quero mais. Então, nesse sentido, não tá garantido que o meu mercado, que a minha mercadoria seja vendida. Não tá garantido essa segunda socialização, ou a socialização real, né, que se dá na venda. Não tá garantido. Outro motivo é que haja uma mudança nas forças produtivas. E eu leve muito tempo pra produzir a mercadoria, era o tempo geralmente médio, mas uma mudança ou outra na força produtiva, fez com que minha mercadoria gastasse muito mais tempo, e outros produtores conseguirem produzir a mercadoria em menos tempo, né. E, nesse sentido aí, eu vou produzir uma mercadoria que eu vou ter prejuízo. Também é outro motivo, tem vários motivos. Então, a partir do momento que é feita a produção, como é se a produção, ela só é voltada para necessidades sociais. Num segundo momento, então, não tá, já tá garantido aí um risco, né, um risco de ela ser efetivada ou não. E o Teixeira vai chamar aí da especulação. Então, nada tá garantido que a mercadoria, ela seja consumida, que ela seja vendida. Então, nesse sentido, desde o processo da circulação simples, já há aí uma uma especulação, né. Então, eu resumi essas duas partes, aí agora eu vou levantar algumas questões para o debate aqui, com o Teixeira também, a partir do texto, né. A primeira questão é uma questão que, quando o texto ficar completo, eu acho que ele precisa fazer isso aí, que é fazer um debate sobre a natureza da circulação simples no capital. É um debate que, ainda hoje, a meu ver, eu tô desenvolvendo uma tese, né, que tem como tema história no capital, de forma geral, mas ainda hoje, é, tá longe de chegar, de se aproximar de um consenso sobre a circulação simples do capital. Existem intelectuais que entendem a circulação simples como pré-capitalista, existe um grupo de pensadores que entendem a circulação simples apenas como uma hipótese metodológica, uma abstração apenas subjetiva, existe alguns teóricos que entendem como um modo de aparecer do sistema capitalista, existe outros que entendem dessa forma, mas entendem também como uma circulação dentro da circulação capitalista, então, é um debate que não é um debate menor, não é um debate menor, é um debate que, inclusive, é retomado no livro 3, né, quando o Marx vai falar do mundo invertido, né, então, é preciso deixar claro qual é a natureza da circulação simples no capital, esses três primeiros capítulos, inclusive, a relação entre os elementos lógicos e a historicidade das categorias. Essa referencialidade histórica, ainda hoje, a meu ver, ela foi colocada de forma equivocada. Esse é o primeiro momento. O segundo momento, a partir desse desenvolvimento do que seria essa natureza simples, né, é estabelecer que tipo de especulação se pode ter na circulação simples de mercadoria. Qual é o tipo, qual a natureza dessa especulação? Se eu tô falando de uma circulação simples de mercadoria, onde, ou não estou falando do capital, no sentido de um capital desenvolvido, em que sentido eu posso falar de especulação e qual a natureza dessa especulação? E se existe diferença entre essa especulação do comércio, né, e a especulação financeira, né? O Marx bota, inclusive, na nota de rodapé, no capítulo 4 do livro 1, citando o couber, que o comércio é um jogo e é uma especulação. Então, é preciso estabelecer quais são as diferenças, os limites e o alcance desse tipo de especulação, e um tipo de especulação baseado na financiarização, né, estabelecer essas relações. E a outra é explorar mais um aspecto que o Gaspan levanta no negativo do capital, que essa diferença entre a venda da mercadoria, entre a compra e a venda, né, ou o que você chama como fundamento da especulação, dessa realização do trabalho social, dos trabalhos privados se socializarem na prática, isso aí também já gera uma possibilidade de crise, né? Aí já gera uma possibilidade de crise. Então, explorar também esse elemento da crise como também constituinte do modo de ser capitalista, né? Então, assim, de forma geral, né, pelo tempo que eu tive aqui, esses são os elementos gerais, a gente pode retomar aqui no debate, mas é isso. Então, assim, fica aí a sugestão da leitura do texto, que o texto é muito bom. Vamos lá, Teixeira, muita gente entrou aqui, a Ana Elizabeth estava desde o início, tudo, Caio Oliveira, e tem algumas perguntas depois, eu vou deixar as perguntas na tela, e responde a partir da tela, e agora o Fábio Sobral. Boa tarde, professor Fábio Sobral. Me gofando desligado, Sobral. Boa tarde, professor Urbano, professor Teixeira, professor Rodrigo, boa tarde a todas e todos que nos acompanham aqui, esse debate, debate simples, né? Certo? Boa tarde a Leile, que apareceu ali também, não tem nada de simples, eu vou, a partir do texto do Teixeira, fazer algumas observações, certo? Algumas observações. Primeiro, a ideia de especulação. bem, é, o próprio texto do Teixeira discute os hegelianos de esquerda, discute o Kant e sua análise do abstrato. Ora, a filosofia não paira no ar, ela é fruto da realidade. Por que Kant foi capaz de perceber isso? Por que que Spinoza foi capaz de perceber o indivíduo, né? Por que Descartes foi capaz de perceber esse indivíduo, o ego? Por que Leibniz, eu admiro muito Leibniz, o maldito Leibniz, né? Por que que o maldito Leibniz foi capaz de conceber a ideia de Mônaga? Porque o individualismo já era um fato real do capitalismo, tá? Levado à condição real, o individualismo, a filosofia foi capaz de captar, nem sempre ela é capaz de captar, mas ela não é capaz de inventar do nada, tá? Então, o indivíduo corresponde à realidade. E não é à toa que o Marx bate tanto nessa ideia do indivíduo isolado, bate principalmente lá na introdução à crítica da economia política, um texto de 1857, geralmente nas nas edições dos Grundris, se ele vem juntamente. Marx chega a dizer que nessa, numa carta, ou é num prefácio, acho que no prefácio do Capital, ele chega a dizer que abandonou essa introdução porque ela antecipou tudo, tá? Antecipou. E o que é que ela antecipou, essa introdução? Duas coisas, essa combate ao indivíduo isolado, o indivíduo é social. E a segunda coisa é que o capitalismo é uma unidade de produção, circulação, comércio, distribuição e consumo. Não é possível separar essas quatro áreas. Mas há uma predominância da produção. O capitalismo é essencialmente uma forma nova de organização das relações humanas, onde a produção é dominada pela relação capital-trabalho, capital e trabalho assalariado. Bem, quando surge a ideia de que existe uma financiarização da economia, é quase como se dissesse, ora, deturparam o nosso capitalismo industrial, né? O capitalismo industrial foi deturpado, nós precisamos retomar o veio original, a senda original, o caminho original de um capitalismo que seja um capitalismo do chão de fábrica. Ora, o Marx já atribui ao capitalismo do chão de fábrica uma essência profundamente exploradora, né? Ele não não diz, quem tem essa noção de capitalismo em dois estágios, isso vem principalmente dos economistas americanos, norte-americanos, né? Dos Estados Unidos, que distinguem entre duas áreas, a Main Street e a Wall Street. Como se diz assim, a rua principal, Main Street, a rua onde tem os negócios reais, aí Wall Street, onde são os negócios especulativos, né? Então, é um contrabando de uma concepção que não é do Marx, né? E que faz ser trazida para o interior do pensamento marxista por vários marxistas, é trazida pelos keynesianos também. Isso se situa lá, essa, o começo dessa distinção se situa lá em, lá na revolução americana, lá em Alexander Hamilton, sabe? Alexander Hamilton, que organizou o sistema financeiro americano através de um mecanismo em que a União assumia a dívida dos Estados, então ele concentrou um setor financeiro, ao mesmo tempo em que ele faz um protecionismo violentíssimo para proteger a indústria americana, certo? Então, ali surge uma dívida pública e industrialização como elementos decisivos. Um economista americano, Michael Hudson, até faz um levantamento sobre isso, né? É um livro bem interessante, eu tô com ele bem aqui, só um momento. Esse livro aqui, né? A decolagem, vamos dizer assim, a decolagem protecionista da América, né? 1815 a 1914, certo? Então, esse é um detalhe. É um detalhe. Aí, pulemos para a explicação da crise, eu não vou entrar nos detalhes, isso houve uma, um enorme confronto a partir de 1890, nos Estados Unidos, entre a população e os setores do capitalistas. A própria população, principalmente o Partido Populista Americano, fazia uma distinção entre essa, esse setor agrícola e industrial e os bancos, certo? E houve, inclusive, candidaturas a presidente pelo Partido Populista Americano contra esse setor financeiro. E, a partir daí, se organiza o Banco da Reserva Federal, que é chamado de Banco Central Americano, mas é um banco privado, né? E há uma ideia, principalmente no banco, no J.P. Morgan, né? É o banco Morgan Chase, hoje, né? Que era dirigido na época por João Pierre Ponte Morgan, havia unidade entre o setor financeiro e o setor capitalista, mas as pessoas não percebiam, elas achavam que o setor financeiro era o mal, né? Na crise de 2008, o pessoal vai explicar a crise por uma desregulamentação do setor financeiro, quando, na verdade, não é só isso. De 1980 até 2008, quer dizer, 90, 2000, 2008, pelos 28 anos, em 28 anos, o salário médio do trabalhador, da trabalhadora americana caiu, em média, 25%, de forma real, tá? Ou seja, em 2008, as camadas trabalhadoras americanas podiam comprar 25% a menos do que em 1980, né? Era um processo de profunda exploração, as pessoas ir trabalhando de três a quatro horas a mais por semana do que trabalhava em 1980, tá? Tendo, não tendo direito a férias remuneradas, a descanso remunerado, não tendo direito a uma série de fatores. O que significa isso? Significa mais valia. Significa que a própria crise de 2008 não foi gerada por inadimplência das residências, não foi gerada por simplesmente a produção de mecanismos do mercado financeiro que explodiram, foi gerada por um profundo processo de exploração das camadas trabalhadoras dos Estados Unidos e no mundo, porque no mundo esse processo transitou de países onde havia maior regulação trabalhista para países desregulamentados, ou seja, ampliou-se a mais-valia. Era uma crise, a crise de 2008 foi uma crise da mais-valia, tá? Uma crise profunda da mais-valia. Então, nós temos que dizer isso, o filosofia, economia política e capitalismo estão interligados. A filosofia alemã, principalmente, foi capaz de conceber o processo de abstração no capitalismo. O Marx, como o Teixeira diz no texto, tornou essa abstração real. Ele mostrou, meu amigo, a abstração não está na cabeça do Kant, do Hegel, do Schelling, do Fichte. A abstração é real. Por quê? Porque o capitalismo fez essa abstração. O dinheiro se tornou autônomo. Há uma autonomia do dinheiro. O dinheiro parece se comportar como uma entidade viva. Por isso se fala tanto, o mercado quer isso. Porque ele houve uma autonomização do dinheiro, né? O dinheiro como mecanismo que se move em uma contradição muito forte entre valor e preço, tá? Um grande intelectual francês chamado Pierre-Joseph Proudhon captou uma essa contradição, mas quis resolver como? Controlando os preços. Basta fazer um tabelamento dos preços para que preço e valor correspondam e aí você evitaria a especulação, certo? Você evitaria a maldade humana de querer ganhar mais do que aquilo vava. Então ele leva uma coisa que é do próprio funcionamento do sistema para uma ideia de natureza humana má e natureza humana boa. E o Marx diz, não é possível fazer corresponder valor e preço. Os dois entram em contradição o tempo todo. Não é possível criar um dinheiro que seja uma expressão direta do valor, porque ele se torna autônomo, ganha movimentos autônomos, especulativos e ele se diferencia, né? Se diferencia. E as bolsas de valores na época do Marx já eram profundamente desenvolvidas, né? A bolsa de Paris, o estouro da bolsa de Paris foi uma das causas da explosão das revoluções de 1848. Os próprios Grundris, é porque em 1856 estoura uma crise na bolsa de Paris novamente, Marx espera que haja uma nova revolução. Os Grundris são esse, essa espera da revolução, né? Da avalanche, como ele diz, né? Então o Marx aí está combatendo essa ideia, a ideia pro donista. É possível controlar o capitalismo. Vamos diferenciar o capitalismo valor, ou seja, produção industrial, o preço, maldade especulativa. Vamos controlar os maldosos especuladores, certo? Vamos regular o capitalismo para que ele possa corresponder ao domínio da produção. Aí o Marx diz, meu amigo, o domínio da produção já está errado. O domínio da produção já é a exploração humana. O domínio da produção não pode ser preservado. E aí se repetem, ano após ano, as pessoas que desejam domesticar o capitalismo, domesticar os preços, domesticar a especulação, domesticar o capital financeiro, e não é possível. O capitalismo é indomável, né? Indomável é até ruim porque é um nome bonito, parece assim, uma coisa assim, né? Nem selvagem, o catalismo é uma máquina destrutiva de gente, certo? O Keynes vai e coloca isso, né? O Keynes, o bicho era safado, porque ele leu o Marx e não cita o Marx, certo? Mas ele dá essa ideia de autonomia do dinheiro quando você teria uma preferência pela liquidez, quando haveria um espírito animal dos capitalistas em busca do lucro, né? Ele atribui a esse caráter da psique humana, esse espírito animal, um espírito quase como o Freud descrevia, né? Uma natureza primitiva, mais interior, mais profunda, que precisa ser conduzida para algo criativo e não destrutivo, tá? Mas aí o Keynes busca essa domesticação do capitalismo. O Keynes, inclusive, escreve para a mãe dele, a mãe dele era um intelectual muito profundo também, a Ada Florence Keynes, né? E o Keynes escreve para ela, numa viagem que ele estava fazendo à União Soviética, ele diz, brincando, mas com medo, ó, só nos resta nos tornarmos alegremente bolcheviques, certo? Porque a crise estava estourando lá em 29, em 1929 ele estava na União Soviética. Mas aí nós entramos no livro 2 do capital. No livro 2, o Marx faz uma demonstração de que o capitalismo, ele lá na ponta, na venda, ele não sabe, a crise já estourou lá e a produção não sabe que a crise estourou, certo? Você, você teve mil encomendas no ano passado, você vai produzir mil nesse ano. Você não sabe que das mil que foram produzidas, oitocentas ficaram encalhadas nos estoques. Então, você vai produzir mais pensando que é, haverá a mesma, a mesma demanda, né? Então, aí o Keynes bola a ideia de um Estado que seja capaz de regular essa demanda constante e permitir uma, uma, o adiamento adi-eternum de uma crise, tá? Ou seja, a tentativa de uma planificação do capitalismo. Muita gente, uma vez eu estava em um debate no rádio, uma pessoa defendendo o capitalismo, disse assim, ah, mas o que distingue o capitalismo do socialismo é que o socialismo deseja planejar tudo. Eu disse, meu amigo, o capitalismo planeja faz muito tempo, desde a Segunda Guerra que ele criou a pesquisa operacional, os sistemas de logística, os sistemas, né, de, de controle da produção, tal, para tentar dirimir esse processo, né? A produção e consumo correspondam. Ele não consegue, não consegue porque há uma autonomia do dinheiro. O dinheiro busca constantemente, é, como é que diz? Ele busca a si mesmo, ele busca a sua imagem. É interessante o nome especulação, porque a especulação vem do latim especulum, né? Espelho, né? O dinheiro busca se enxergar no espelho, né? A especulação é essa tentativa do dinheiro enxergar-se em mais dinheiro, né? Então, o setor financeiro, o setor do dinheiro, move a produção, eles se imbricam, eles se, se conectam de uma forma indissociável, e muito mais, desde Rudolf Hilferd, com o capital financeiro, ficou demonstrada essa imbricação, em que não há mais uma distinção entre o bancário e o industrial. Já no tempo do mar, já era muito difícil ver, ver essa, a Ana Elizabeth está perguntando onde está publicada essa carta do Keynes. Está no livro, na biografia do Keynes, A Vida de Keynes, do Roy Herod, H-A-R-R-O-D, Roy Herod. Lá ele mostra essa carta inteira, né? Bem, o capital financeiro é essa conexão, e isso vai sendo dito, eu acho que ali, nesse momento do começo do século XX, há três intelectuais muito profundos analisando isso. Eu vou colocar críticas a eles, mas, mas o primeiro é a Rosa Luxemburgo, dizendo capitalismo não é civilizado, o capitalismo precisa constantemente de acumulação primitiva, ele precisa invadir, destruir, matar, avançar, né? Arrancar as vidas humanas de áreas não capitalistas. A segunda, o segundo grande intelectual, o Hilfert, diz assim, é capital financeiro, não dá mais para distinguir Main Street e Wall Street, certo? E o terceiro, né? Aí eu coloco dois juntos, o Lenin e o Bucharin, os dois analisando isso como imperialismo, uma fase muito aprofundada do capitalismo. Eu até penso se é uma fase aprofundada e avançada do capitalismo, ou se não é o retorno do capitalismo aos seus primórdios, onde a Bolsa de Valores de Amistadão foi fundamental para as grandes navegações. Era lá que se financiava os navios que iriam rasgar o mundo, né? Rasgar a vida dos outros povos. Então, a Bolsa já era o elemento central desde esse período, entende? Então, aqui o texto do Teixeira está colocando uma coisa central. Nós não podemos enxergar partes que possam ser salvas do catalismo, partes que são malvadas, como se nós pudéssemos com um bisturi separar as duas partes e não, essa é a parte dos especuladores, essa parte do mal, né? Do cão, né? Do capiroto. Não, o capitalismo é essa unidade, como Marx diz lá na acumulação primitiva do capital, é essa unidade, é esse derramar de lama, sujeira e sangue por todos os portos, certo? Então, eu acho muito interessante, aí nós temos uma, um combate, isso nos coloca um combate muito concreto. Então, se o texto parece discutir uma questão teórica, né? Que não é alcançável, na verdade, ele é mais concreto do que qualquer outra coisa, porque ele permite nós combatermos a ideia de que é possível com políticas públicas, eu tô indo lá na frente, certo? Com políticas públicas, salvar um capitalismo bonzinho. É isso. Que cheiro, né? Deu-se uma hora aí. É, já deu uma hora. Já. Então, você tá esgotado já. Como é que a gente faz? Eu comento live na vela. Eu acho que a gente poderia, eh, tem algumas perguntas, né? Tem uma pergunta do, eh, deixa eu ver. Liga o microfone, Sobral. Liga o microfone, Sobral. Marcos Antônio Lira, eu acho que seria interessante alguém ver aí, para Marcos Capital Fictício. Só uma coisa. Sim. Sobral. É, do casaco de Marcos. Tem essa obra, uma obra muito sensível, não? É muito bacana. Marcos penhorava o casaco para estudar no Museu Britânico, ele tinha que retirar. Certo? Eu só podia entrar no Museu Britânico se você estivesse de paletó de casaco. E o Marcos jogava com isso. Mas eu acho que o Marcos ali, no Capital, ele fala do casaco, talvez com essa imagem na cabeça, mas, principalmente porque ele queria combater a ideia de que, e aí entra no texto Teixeira, só é possível, nós precisamos combater o capitalismo porque é o domínio do ouro, ou o domínio do dinheiro, certo? Não, aí o Marcos está dizendo, olha, nas mercadorias mais simples, linho e casaco, já é possível explicar toda a estrutura do capitalismo. E eram as duas mercadorias mais amplamente produzidas, eram os carros-chefes da indústria britânica, tecidos e roupas, não é? Entende? Então, o casaco e o linho são centrais para o Marcos dizer assim, eu podia escolher graxa, meu amigo, não preciso do ouro. Com graxa, com pedaços de ferro, com limalha de ferro, eu podia explicar o funcionamento do capitalismo. Vou explicar com linho e casaco. Entende? É isso. É por isso que a Inglaterra, como diz o Thomas Moro, né? É o país que os carneiros comiam os homens, né? Porque... E o Marcos cita Thomas Moro, né? Porque era preciso produzir lã, né? Para a indústria... Para a indústria têxtil, né? Daí casaco e linho, né? Então, tá aí, né? A ideia de expulsar os homens do campo, né? Devastidão do campo, né? Vem daí, né? O terra dos carneiros comiam os homens. Sim, Urbano. E aí, o Marcos Antônio, eu acho que tem uma rodada que a gente poderia definir um pouco essas perguntas e vai para o encerramento, lembrando que é a primeira live, que se inscreva no canal, pensando com o Marcos e o professor Teixeira, também que tem a programação da TVA Comuna, que acontece sempre às segundas e às sextas. Hoje não tem a noite, porque o evento da noite vai ser a própria divulgação e a circulação dessa live aqui presente. Então, acho que tem algumas perguntas que a gente poderia definir e já avisar que vai ter uma próxima com mais tempo para a gente pensar aí como organizar. Não, à noite nós vamos reproduzir a live do Caio Souto, no Reflexões Filosóficas sobre a questão palestina. Ah, tranquilo. Mas eu queria só fazer um arremate, pelo menos, viu, Urbano? Então, vamos lá. Eu queria fazer um arremate do que falou, que falaram o Rodrigo e o Sobral. O Rodrigo me cobra inicialmente, né? E eu sei porque é que ele está me cobrando isso, porque é da tese dele, né? É preocupação central dele, né? É uma discussão, um debate sobre a circulação simples, né? Qual é a natureza dessa circulação simples aí, né? Essa circulação simples aí, né? Que se trata os três primeiros capítulos do capital, significa, se refere a uma aparência do modo de produção capitalista ou uma forma pré-capitalista de produtores independentes, etc., etc., né? Quer dizer, né? Qual é a natureza dessa circulação simples? Eu acho que se eu entrar nessa questão aí, né? Que não é bem também a minha seara, eu já discuti isso também no Pensando, Max, né? Eu vejo a circulação simples como a aparência do modo de produção capitalista, seguindo as pistas do Rui Fausto, muito embora aí já tenha um problema como é que fica a relação entre lógica e história, né? Mesmo partindo do pressuposto que a circulação simples é uma aparência do modo de produção capitalista. Mas se eu abrir uma seara pra ir por aí, meu amigo, aí eu vou te dizer, né? Não tem onde parar, né? Outro tipo que você me pergunta é qual é o tipo de especulação que você tem aí na circulação simples? Eu não tô muito preocupado com o tipo de especulação que tem aí, não. Eu acho que o Sobral deixou a coisa muito clara, né? Já aqui eu tô mostrando, né? Que a especulação ela tá subjacente aqui, como a crise também tá, como o próprio Max diz no capítulo 3, hora aqui, a crise tá presente, mas ela não pode ser ainda exposta, porque ainda falta, né? Falta ainda categorias, faltam ainda mediações necessárias para que eu possa chegar e desenvolver a crise. Pois não, Sobral? A especulação é a própria abstração. Não existe capitalismo e valor sem abstração. Pois é. A base da especulação é a abstração. Uhum. E qual é esse tipo de especulação? Diga. Teixeira, Teixeira, é o seguinte, quando eu perguntei sobre a diferença ou que tipo de especulação, é porque nós, na circulação simples, nós temos uma produção voltada para o consumo, né? Ou seja, uma circulação voltada para que tenha a finalidade do consumo, a realização do valor de uso. E na circulação capital é a própria valorização do valor. O senhor Obral acabou de dizer isso na sua exposição. É uma produção voltada para o consumo, mas nada garante de antemão que cada produtor que já é um hélio da divisão social do trabalho, realizará sua produção. Ele tem que se comportar especulativamente a partir daí, tá? É claro que ainda não tem todos os elementos para desenvolver a natureza da especulação. Mas o próprio Marx, tanto no capital, como na contribuição, na paracrítica da economia política, como nos grundos, Marx diz, na compra e venda de mercadoria, desenvolve aí uma facção de classe encarregada de compra e venda de mercadorias. Ela está aí, que é o capital comercial, que é a nota de número 4 do capítulo 4 do livro 1, que você acabou de citar na sua exposição, onde Marx diz que o capital comercial é especulação, né? Da própria natureza, né? Eu acho que o senhor Obral resumiu aí muito bem também. A própria abstração já é, já é em si mesmo, que é a conversão dos trabalhos privados no trabalho abstrato, né? Que é um salto mortal na mercadoria, a especulação já está aí. Então, eu quero, com isso, deixar claro, né? Que essa ideia, acho que o Sobral explorou muito bem por aí, de separar a esfera produtiva da esfera financeira, como se na esfera da financeirização, algo ruim, algo mal, algo do capiroto, como diz o Sobral, né? Isso é desvirtual a própria exposição do capital, é a própria exposição do que é o capitalismo e como Marx expõe esse capitalismo. Não há essa disjunção. No próprio Marx, já no livro 3, já está muito claro que é a própria esfera produtiva, porque o capitalista produtivo, o industrial, trabalha com capital alheio, que é o capital portador de juros. Quando não é o capital portador de juros, são outras formas de crédito, que é o capital fictício. Ações, letra de câmbio, que não é capital fictício, quem disse que letra de câmbio é capital fictício, isso é coisa de David Harvard. Ações, títulos da dívida pública, aliás, a dívida pública é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo desde a acumulação primitiva até hoje, né? Quer dizer, ela é algo de genética e estrutural ao mesmo tempo. Quer dizer, o Estado é fundamental para garantir as possibilidades de financiamento do capitalismo. Sem isso, o capitalismo não se desenvolveria, né? Quando Marx diz, né, no capítulo 3, que sem as sociedades anônimas, sem as sociedades por ações, o capitalismo não teria se desenvolvido como se desenvolveu, isso é um tipo de capital fictício. O capital fictício é tão importante para o desenvolvimento do capitalismo como é o capital produtivo, como é o capital fixo. E Marx é equipamento, instalações e edificações. Então, não há essa separação. Elas estão imbricadas. E o Sobral começou muito bem aí, lembrando a introdução dos Grundes, né? Onde Marx diz, é produção, consumo, circulação e distribuição. Não dá para separar essas coisas, mas uma dessas esferas tem predominância sobre as demais, que é a esfera da produção, né? Quer dizer, essa ideia de separação é que vai povoar a ideia que está na cabeça daqueles que dizem que financiarização é especulação, que especulação é domínio de capital fictício, que basta uma boa política, um bom governo, basta o Lula, né, para combater a especulação para que o Brasil, né, possa voltar a trilhar os bons caminhos da economia. Eu acho que não dá para a gente avançar mais, mas eu estou muito feliz e com as observações feitas pelos dois companheiros, Rodrigo e pelo Sobral. Cada um explorou um aspecto, explorou muito bem, né, na minha avaliação, na minha pobre avaliação, né, e eu fico feliz que meu texto, né, embora desse, mas, como diz o Fábio Sobral, mas necessário, né, mas necessário. Absolutamente necessário. Então, vamos lá, o link do texto está no A Terra Redonda, está aí Fundamentos da Especulação, nós gostaríamos que as pessoas compartilhassem o vídeo, está tanto no canal do YouTube, Pensando com Max, como está no Facebook também, a Comuna, e lembrando que essa é a primeira live, teremos outras lives com mais tempo, né, com a agenda mais organizada de todo mundo. Então, eu queria agradecer a participação de todos, as pessoas e as perguntas e espero contar com a presença de todos na próxima live. Eu só queria dizer uma coisa, Urbano, teve uma pergunta aí que me perguntou se derivativo era capital especulativo, é capital especulativo, é capital fictício, é capital fictício. Certo. Mas isso já está presente lá no Max, os derivativos. Lá de derivativos vêm desde a Idade Média, né, desde o sistema feudal, né, a Guerra das Tulipas, né, que deu a confusão dos diabos na época, justamente é que venderam mais, né, foram mais em termos de antecipação de vendas apenas contratuais do que existisse, do que realmente existia tulipas para abastecer o mercado. Então, isso já vem de longe. A securitização também está lá em Max. O capital por ações é um tipo de securitização, né? É uma dívida transformada num título. Uma nova maneira de você trabalhar aquilo que está lá no Max, que ele chama de ações, de capital, de letra de câmbio, que ele chama de títulos da dívida pública, que você podia trabalhar hoje, são as novas, as formas atuais de existência do capital fictício, onde estaria derivativos, né, e securitização. Sim, Sobral. Cartão de crédito? Isso. Cartão de crédito é especulativo, é capitalismo, né, e o Marx, o Marx cria esse conceito de sistema da dívida pública. Então, a dívida privada e a dívida pública são são capital especulativo, mas absolutamente, e impossível separá-las do capitalismo. Teixeira, queria... Desculpe. Opa, queria só retomar a questão aí, que eu acho que talvez não tenha sido claro, da questão da especulação. É porque, obviamente, no texto, a partir do texto, fica claro que o elemento da especulação, né, o elemento central da especulação, na circulação simples, é justamente porque essa produção, né, ela é uma aposta. Mas, inclusive, utilizar a palavra aposta, é um jogo, porque não tem como garantir essa realização. Beleza. Essa aposta também há no setor financeiro, talvez esse seja o elemento em comum, né, nos dois tipos de especulação. O que eu quero dizer aqui é para se estabelecer a diferença específica, como diria Aristóteles, entre esses dois tipos, ou dois ramos de especulação. Uma especulação que se dá na circulação simples de capital, e com todas as suas características, e uma circulação que se dá numa circulação já de capital. Uma circulação simples, sem capital, já de capital. É num processo de derivativo, mercado de ações, se não há diferença mesmo. O que é uma diferença específica entre esses dois tipos de modalidade de especulação. Agora, é claro, o elemento comum, ele é um jogo, que é uma aposta, que a produção não está garantida a sua realização, então ele ficou claro. Pessoal, então, eu acho que o debate está caloroso, eu acho que podemos até, a partir desse debate, já pensar outro, um próximo debate em cima dessa continuação. Pessoal, então, abraço a todos, compartilhe, bem-vindos, compartilhe a live, participe. Obrigado, gente, obrigado, Sobral, obrigado, Rodrigo, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tá bom, né? Tchau. Tá bom, né? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti